Música Amigos do Esporte, muito boa noite, tá no ar o Esporte na TV, mas... Esporte Clube Novo Hamburgo, és o time do meu coração Anilado do Vale dos Sinos, meu destino é ser campeão Centenário, orgulho do povo, que te aplaude em cada vitória E te levanta na derrota e enobrece a tua história Anilado, anilado, nosso noia é pura emoção Nosso grito é bem forte, guerreiro, que explode na hora do gol Anilado, anilado, time de raça varonil Tantas façanhas em tua trajetória Vibra em meu peito a cor de anil Aí, lá lá, que campeão Eu estava lá, acompanhando e comentando pela rádio Galera, vi aqui o torcedor lá, gritando e cantando Anilado do Vale dos Sinos, meu destino é ser campeão Porque é um aproveitador, é um aproveitador Por que que ele veio aqui hoje? Ele veio hoje aqui porque o Novo Hamburgo é campeão Ele ganhou em cima do Inter, Tito E porque o Grêmio está no amor hoje Porque o Grêmio vem de duas colhadas 4x1 no Grenal, 3x10 E ele estava lá e dropava assistindo o jogo via TV Ele é um aproveitador também Eu sorri, eu só tenho que aproveitar O bom bom, eu tenho que aproveitar E lá, 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 lá Lindo, time de raça varonil Então, uma felicidade muito grande Eu sei que eu estou brincando Mas ele veio justamente Nós estamos festejando o título Gostou? 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 Gostou dela na bala? Claro, mas é óbvio, né? Será que as pessoas sabiam que eu sou um fanático Torcedor também do Esporte Clube Novo Hamburgo Aliás, de todos os esportes De todos os esportes Acompanharam vários Já representei Novo Hamburgo nos Jirks Isso você não está sabendo Se o Grêmio foi um dos fundadores do União João do Incão Daquelas primeiras equipes Com o Pitty Abilar, com o Mauro Brochir É verdade Eu era o frente Era o frente, então E o Caio era o meu juiz Que de vez em quando Me botava para a rua Mas era muito ladrãozinho É muito É muito ladrãozinho Não, não Estou brincando Estou brincando Estou brincando A homenagem justa Que o José Carlos Caio recebeu Foi uma coisa merecida E parabéns Ao Mauro Que teve a ideia De fazer essa homenagem Ao José Carlos Caio Toda certeza Enquanto ele está aí com vida E pôde lá receber a premiação Abraço de todas aquelas pessoas Mas que satisfação te receber aí No nosso programa Estou muito contente Já essa possibilidade De vir aqui no programa Eu acho que ele vai convidar o dia Para vir no Taquetó Com certeza Com certeza Vamos fazer uma troca de figurinhas Mas é uma hemorradia de satisfação Muito grande estar aqui Eu que gosto tanto de esporte E tenho prazer de estar aqui No teu programa hoje Que tem uma audiência incrível também Aliás Falando em audiência Eu fiquei impressionado Porque eu tive a possibilidade De ir para o final de semana Em Santa Catarina Garopava Beto Carreiro E tal Com a festa da turma Do pirulito Aquela coisa Cara é Mas olha E o que tem de gremista Lá e de colorado Também A notícia Do gol do Paulão De bicicleta Correu assim Rapidamente A notícia dos 3 a 0 Do Grêmio Nós estávamos comendo Um churrasquinho Vendo o jogo do Grêmio E era uma alegria Fuguetória Na cidade de Garopava Vê só no balneário Cara Impressionante isso Aí Eu abro O Facebook No final da noite Lá e tal 10 horas da noite Sei lá 9 e meia 10 horas E vejo que O meu time Do coração Novo Hamburgo O time Com orgulho Meu pai Eu ontem de noite Nos meus comentários Eu saldei várias pessoas Que passaram Pelo Novo Hamburgo Que se o Novo Hamburgo Chegou a esse título Várias pessoas E daí Lembrei Seu Reinaldo Do Carioca E aí Me lembrei Do falecido Seletino Novo Hamburgo E eu acho Que viveu a vida Dele toda Dentro do esporte Novo Hamburgo Se doou muito Para o time Mas eu tenho Um orgulho Muito grande Desse pessoal Do Fez Nossa Essa turma É uma turma Abnegada Um pessoal Assim Desde o presidente Até o roupeiro Até os jogadores E tal E já Não sei se tu vai falar disso Mas eu quero te dizer Uma coisa Esse Rafinha É bom de bola Cara Rafinha Meu Deus Muito bom Muito bom O Filipão Estava aí Para olhar Todo mundo Sabe que ele veio Por causa de uma bilha Mas tem cinco Jogadores Não sei não Não sei não Mas antes de Passar a bola Para te cumprimentar Eu vou saudar Os nossos apoiadores Que é a Tim Duas lojas Para melhor servir Aqui em Novo Hamburgo Na rua Joaquim Nabuco 667 Esquina Magalhães Calvete Bem no centro De Novo Hamburgo E no novo shopping Aparelhos Até em 12 vezes Ou chip da Tim Para receber notícias Do Grêmio Internacional Tu pode ir para qualquer lugar Quer receber notícias Do Grêmio Internacional É só tu ter o chip da Tim E também a Forrotec Foi um pé no macio 27 anos de soluções inteligentes E parabéns também A Alfrida Que fez parte também Tem alguns garotos Que passaram por eles E hoje estão em cima E agora estou abrindo Aí o espaço Para te cumprimentar Eu sei que tu estava louco Para comentar Porque eu vi que tu estava ontem lá Torcendo Levantando Gritando E o time Perdendo 1 a 0 Mas administrando o resultado E no agregado de 180 minutos Novo Hamburgo Bicampeão Bicampeão Boa noite Valdir Boa noite Luiz Fernando Boa noite amigos e amigas de casa Realmente foi uma alegria Ontem O Novo Hamburgo Mais uma vez Bicampeão Metropolitano Com muita justiça Foi a melhor campanha Da competição A melhor defesa Segundo melhor ataque Os números mostram tudo E o Novo Hamburgo Sabendo administrar A vantagem Do primeiro jogo De Alvorada 2 a 0 Gol do Paulista Do Rafinha E ontem Administrou Claro que o jogo Foi um pouco nervoso O Internacional Com 5 jogadores Que já passaram Pelo grupo principal Do Abel Jogando a partida de ontem Mas o Novo Hamburgo Com justiça Mereceu o título Fez um gol a 4 minutos Quer dizer Precisava um gol cedo E fez aquela pressão E conseguiu Um gol Complicando E valorizando A conquista do Novo Hamburgo Ah sem dúvida Agora no segundo tempo O Novo Hamburgo Teve 3 oportunidades A bola não entrou Assim Se não fosse o goleiro Daniel O Daniel Daniel fez uma defesa Uma hora Que não foi uma defesa Foi um milagre Foi um milagre Aquele lance do Rafinha Se o Internacional Tivesse levado uma melhor Tivesse sido campeão Podia erguer uma estátua Para ele lá Porque Seria canonizado Aquela defesa Foi fantástica Ela que deu 3 passos Para trás E o lance do Rafinha Com o zagueiro E ele pegou no ângulo Que teve aquela Que o zagueiro bateu Bateu em cima do Rafinha E a bola E ele voltou E pegou Então realmente O Internacional Valorizou Não foi de qualquer time Que o Novo Hamburgo Foi campeão Foi em cima De um grande time Um Sub-23 Que tu falou Cinco jogadores O Ailon aqui Ele provavelmente Vai fazer parte do grupo Ele até Eu acho que Estava meio afastado Porque ele se lesionou E aí foi afastado Do grupo titular O próprio Maurídeus Que fez o gol O Maurídeus fez o gol Já esteve lá O João Afonso O João Afonso O João Afonso Interessante Ele foi criado Dentro do Sport Novo Hamburgo Mas ele criou Um atrito No começo Que o torcedor Pegou no pé dele Quando tocava na bola O pessoal pegava no pé dele E aí ele teve aquela Desabor De uma falta Que o jogador Novo Hamburgo fez Ele foi para cima Do jogador E daí depois No intervalo Ainda saiu com o dedo No rosto O jogador Novo Hamburgo Lógico O torcedor Pegou e pegou Pesado no pé dele Ele pegava Eu acho que Estabilizou ele um pouquinho Até porque Ele sentiu a vaia Do torcedor E é isso que o torcedor tem Que o torcedor tem Que ir para campo Ele tem que vaiar Ele tem que apupar Quando o time Está com a bola Tem que aplaudir Tem que incentivar E quando o adversário Taca a bola Por isso que eu não entendi Por que que a imprensa gaúcha A imprensa não Uma emissora só É que achou muito ruim Exagerado Aquela vaia Que o Aranha Recebeu no segundo jogo Aí o pessoal achou Que o Grêmio pegou pesado Aí o Aranha também Disse Eu achei que a torcida Tinha me apoiado Era contra Não Mas ela é contra Pode ser contra o racismo Mas não vai Lógico que ele sabia Que vaiando o jogador Ele ia estabilizar Tirar a estabilidade do jogador Então eu não entendi Então eu não entendi Até hoje Por que que uma emissora Da capital Que é daqui Tinha que estar torcendo Para a dupla Grenal Achou ruim Que o Grêmio Diz que foi exagerado A vaia Para o Aranha Onde é a mesma coisa Alguém vai lá E dizer Pá Mas a torcida do Novo Hamburgo Está exagerando A vaia em cima Do João Afonso Que foi criado Dentro do Aqui do Estádio do Vale Mas é Eu acho que sentir Que vaiando ele Cada vez que ele pegava a bola E uma decisão Uma decisão Aí tá Eu até Achei estranho A torcida do Novo Hamburgo A torcida organizada Na hora que o time Mais precisou Que era aquela hora Dos finalmente 1 a 0 E o Internacional Podia dar um pouquinho Buscar força E tentar Fazer o segundo golo A torcida abandonou Eu entendi É que a torcida Já tinha descido Para estar lá Para invadir o campo Para invadir o campo Após o jogo Mas eu acho que Enquanto o juiz Não apitou ainda Não terminou Tem que ficar dando apoio Gostei que a família A família fez uma hora Levantou E pediu E tu também ajudou E aí o pessoal levantou Porque daqui a pouquinho Os jogadores começaram A ganhar câimbra O treinador Já fez três substituições Dois jogos em 49 horas E aí não tinha mais o que fazer E aí o jogador Deram aquele último Sanzinho Aquela cabeçada Que o Rafinha Foi dar Aí ele sentiu Até foi substituído E aí não tinha mais Como fazer Então aí o jogador Tu não falou ainda Posso falar Foi uma sacanagem O que fizeram Com o Novo Hamburgo Em 48 horas Duas partidas E contra o Internacional Ainda O que que é isso Cara É eu gostaria De De nossa Aí a nossa técnica Dá uma olhada Aí o pessoal Tá reclamando Que nós estamos Fora do ar Na internet E o pessoal Quer acompanhar E ainda mais Ter o Luiz Fernando Que não tá Todo dia aqui Ele pode Tá aqui Não tá Não tá Mas aqui Ele nunca tá Hoje ele tá Hoje ele tá Então Vamos fazer Vamos colocar aí No ar Porque o pessoal Quer tirar uma foto Tá no esporte Ele tá no esporte Na TV Mas eu acho Que o Luiz Fernando Não tava aí Vamos falar um pouquinho Mais do Novo Hamburgo O que tu achou Realmente o Novo Hamburgo Acho que Pensou bem Uma bilha Pensou bem Sabia que o Internacional Vinha com tudo Que tinha perdido Dois a zero E o Abel O Abel O Clemer Escalou Três atacantes E aí fez Um time ofensivo Fez um time ofensivo Pra tirar a diferença Faz um golo A quatro minutos E aí eu pensei Bom Agora é isso Mas aí o Novo Hamburgo Que bom Que conseguiu administrar O primeiro tempo E no segundo tempo Acho que o Novo Hamburgo Foi melhor E teve chance pra empatar o jogo Se não fosse o goleiro Daniel Novo Hamburgo com certeza Podia ter empatado o jogo Mas No balanço dos 180 minutos O Novo Hamburgo foi melhor E com justiça Ao longo de toda a competição Mereceu o título E agora se qualifica Na Supercopa Gaúcha Que começa na sexta Contra o Grêmio Sub-20 18 e 30 Buscar a tão sonhada Vaga da Série D Do brasileiro É Tu sabes que Eu estou achando Que a Série D Ela já está garantida Porque o Grêmio Não vai buscar Ele não tem direito O Lajadense já está na Série O Lajadense já está na Copa do Brasil Na Copa do Brasil Copa do Brasil É E o outro adversário É o Juventude Que já está também garantido Na Copa Na Série D Na Série C Na Série C Série C Na Real Novo Hamburgo e o Lajadense Disputam a vaga Para a Série D Porque o Grêmio e o Juventude Já estão no Brasileiro Já estamos no ar Já estamos no ar E já temos convidado Sim Já temos convidado do animado Já temos convidado do animado O homem ajudou a botar Depois ele vai dizer para nós O que é jogar Dois jogos decisivos Um atrás do outro Espaço de 49 horas É Houve assim Ontem até o pessoal Dizia Ah o Noveleto Está aí No estádio O Noveleto fez muita coisa O futebol gaúcho Mudou muita coisa Mas eu estou achando Que o Noveleto Está deixando a desejar Agora Quando mais se precisou Quando o Novo Hamburgo Precisou Eu não vi a Federação Gaúcha Ir lá como a Federação Paulista Que assumiu A responsabilidade Do Corinthians Ela foi lá e disse Não O Corinthians O jogador Jogou dia 1º E só foi registrado dia 3 A Federação foi lá E sumiu toda a culpa Inclusive ela foi punida Até a CBF Foi punida Pelo caso do Petros O Novo Hamburgo Eu não vi O Noveleto O Grêmio Teu esse problema de racismo O Grêmio foi punido Eu não vi O presidente da Federação O Brasil de Pelotas Olha Há quanto tempo O Corinthians Está enrolando E não vai ser punido Pô O Brasil De Pelotas Jogou e foi Massacrado lá E se defenderam Só E aí teve 7 jogadores Punidos antes Do jogo Foi assim De uma hora Para a outra E aí foi Daí como foi Ágil a justiça E aí Cadê a Federação Gaúcha Para defender Aí não Vi a Federação Gaúcha Não Para aí Tchau Olha Para deixar meu desejo Unida Porque ela assumiu A bronca Não Não Tira ponto Do Corinthians Porque E lá o time De Minas Perdeu 21 pontos Voltaram atrás Perdeu 6 Por que o Corinthians Não está perdendo Esse ponto Agora vai para o Supremo E a dupla Tem que batalhar Porque vai ser importante O Corinthians Perder 6 pontos Aí poderão Ou o Grêmio Ou o Internacional Entrar no G4 Ou os dois Ou os dois Se depender E eu acho que Se errou o Corinthians Se botou lá Tem que ser punido Também Tem que ser punido Igualmente Igualmente O Novo Hamburgo Foi punido A portuguesa Agora já está se vendo A portuguesa Parece que Um lá Um promotor Entrou na justiça E tentando provar Que o português Alguém foi beneficiado Colocou o jogador Irregular Por dinheiro Porque daí A portuguesa Ia ser punida O Fluminense É o que aconteceu Com o Flamengo O Flamengo Todo mundo sabe O Flamengo Ia ser punido Com 3 pontos Mas ele não ia Sair do G4 Do grupo principal Ele não ia entrar No rebaixamento Não entraria Então Aí por isso Que a portuguesa Caiu do A para B Agora B já está na C Já está na Série C Já está na Série C Mas parece que foi lá Parece que alguém Levou vantagem Financeiramente Para escalar o jogador Irregular Hoje alguém me perguntou Será que no Novo Hamburgo Não aconteceu isso Eu acho que não Acredito que não Bom acreditar que não Mas Beneficiar quem lá O ABC de Natal Eu acho que não Até eles não teriam Nem cacife Para bancar isso aí Então Acho que não tem Mas Fernando O espaço hoje Eu sei que o senhor está começando hoje Então Deixa eu dar umas aulas aqui Eu tenho muito orgulho Do clube grande Que está se tornando O Esporte Clube do Vomburgo Eu acho que nós estamos chegando Cada vez mais A nos tornar A cidade de Novo Hamburgo Um belo de um clube de futebol Com administração arrojada Moderna Com gente que está Administrando O Esporte Clube do Vomburgo De um jeito Diferente De como era no passado Não desmerecendo O pessoal do passado Mas as coisas mudaram Está mais profissional A coisa está mudando E Eu acho que nós temos Eu acho que é muito importante Segurar Essas pessoas boas O grande desafio Que nós temos agora Que o Esporte Clube do Vomburgo Tem agora pela frente É segurar Essas pessoas boas Essas gurias Esses gurias Que estão jogando Um futebol Maravilha 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 Esse futebol Até o Filipão E o Mortosa Estiverem aqui Olhando Está aí Eu só tenho medo Que eles levem embora O nosso treinador É É a proposta do Filipão Que é ele de volta lá Porque o Filipão Vai trabalhar Com as categorias de base Mas o Mabilha disse Mas eu vou Ontem ele disse Para a reportagem Da TV Da Rádio Galera É Que o Ele hoje Estava conquistando O primeiro título Profissional dele Sim E na hora que ele Saiu do 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 As categorias de base Passou Passou Para um time Profissional Ele não quer Mais voltar Ele disse Que agora A carreira dele É de treinador Profissional Então ele quer Mais gorda Um pouquinho Uma proposta O Luiz Felipe Claro Mas eu Tu sabe que o meu pai Era muito amigo Do Luiz Felipe E eu conheço O Luiz Felipe Também Eu vou ter uma conversinha A pé do ouvido O teu pai Era amigo do Luiz Felipe? O meu pai Foi quem colocou O Luiz Felipe Como treinador Do Novo Hamburgo Então Tu acredita nisso Me diz assim Quem é que o teu pai Não era amigo Ah não Não é nessa questão Agora tu me diz Quem ele não era Então eu vou te contar Isso não sei Se tu está sabendo Olha só Teve um dia Foi meu colega De progresso Teve um dia Que o treinador Do Novo Hamburgo Foi expulso Aí o treinador Pediu demissão Isso foi lá Em 1900 de outubro E o Luiz Felipe Escolari Era zagueiro Do Esporte Clube Novo Hamburgo E o museu Celestino Rodembusch Meu pai Museu do Novo Hamburgo Supervisor Chegou pro Filipão E disse assim Filipão Nosso treinador Pediu demissão Tamo ralado Tamo chegando Nas finais Então os quatro Melhores times Do campeonato Assume tudo Pode ser de dentro Do campo Vai lá E assume Filipão Jogou duas partidas Empatou uma Ganhou a outra E o Novo Hamburgo Foi pras finais Depois perdeu Não deu certo E tal Mas o Filipão Foram os primeiros Dois momentos Do Filipão Como treinador E daí É que o Filipão Começou a alçar voos Ai Moreca Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas O primeiro título De nacional Foi no Criciúma No Criciúma Exato Ele foi campeão Da Copa do Brasil Por isso que eu estou achando Ele pediu desculpa Para a torcida Depois do jogo Olha Eu peço a torcida Por isso que eu estou achando Que uma maravilha Vai ficar Eu acho que ele está Ele está Ele está certo em ficar agora É o momento dele É o momento dele É o momento dele De crescimento De crescimento De crescimento Mas o Mabilha Ele teve todo esse sucesso Porque ele passou aqui no Santuário É um cara legal Ele já teve sentado Nessa cadeirinha Que tu está aí agora É O Mabilha estava E aí deu azar Que eu estava ligando Para a minha esposa Eu estava perto Olha Terminou o programa Vendo Ah eu vou te levar E aí levei ele E depois expliquei para ele Como é que ele fazia Para sair pela Charla Ele não retorna Aí quando Eu disse assim Se tu te perder Tu me liga Eu vou Mas quando ele estava Na frente da Polícia Rodoviária Federal Na Charla Ele me ligou Olha Estou na frente da Polícia Rodoviária Passando agora aqui Então agora eu estou Muito obrigado Já estou Já estou A caminho aí Então Mas esteve sentado aqui E aí está o cara Que senta aqui no programa Aqui tu vai ver Agora Tu vai ser um sucesso Meu Deus Tu vai ser um sucesso Agora De aqui para frente Imagina Tu vai ser um sucesso Até tu ter um programa Eu tenho um TAC Em sexta-feira Sim O pessoal vai te convidar Até Eu não sei Até se não vai apresentar Esse programa De vez em quando Eu tenho TAC No esporte Que eu vou ter que convidar Estou comprometido agora Para convidar vocês Para vir falar Sobre o esporte também Mas Eu gostei muito De ter você aqui No programa Não estava assim Programado Você veio para outras coisas Daí a gente vem aqui Participa aí E eu fico muito feliz De tu ter participado A gente fez aquela brincadeira Que tu aproveitou Que o Novo Hamburgo Foi bicampeão Porque eu sei Que tu é cara da cidade Torce pelo Novo Hamburgo Tem uma preferência também Pelo azul Mas se tiver que torcer Para o Inter Tu também não te acanha Já torceu também Tu é gaúcho Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho Eu torço por aqui Como é que está A paranoia Assim rapidamente A paranoia Eu tive um privilégio De escrever na revista Que o nosso amigo Que tinha Sabia que tinha uma revista Revista Cartaz Cartaz E aí eu fazia Uma coluninha De esporte Mas peguei Aquela época boa Da Rorê Sul E aí toda semana Tinha uma foto Que ele tirava Eu sempre Do lado de um Grande jogador Lembra? Pegamos aqueles Grandes jogadores Que viram aqui Frango Sul Não é Mas a Frango Sul Mas tinha uns adversários Que vinha aqui Janelso Carlinhão Olha Os grandes jogadores Ele vinha lá E fotografava Depois nós ilustrava Lá a coluna Com uma foto Sim E um jogador Então isso foi O vôlei está crescendo De novo na cidade Aliás ganhamos Ganhamos ontem 3 a 0 Já estamos em 7 Aliás Esse programa hoje Só tem notícias boas Tu já percebeu Só notícias boas O Grêmio ganhou Novo Hamburgo Ficou campeão Internacional Gol de paulão De bicicleta Melhor gol do campeonato Olha Os caras até acharam Aqui Até acharam Com gol de bicicleta Com essa Eu estou quase me despedindo Estou quase indo embora Do programa Depois dessa Não Então faz Antes de tu ir embora Então Tu sabe que nós dependemos Muito dos nossos apoiadores culturais Vamos lá Então faz favor Me pede os apoiadores Vamos lá Olha os nossos apoiadores Aí Pessoal da TIM Joaquim Nabuco Meia Posso ler aqui Meia meia sete Joaquim Nabuco No centro Do Bourbon também Rapaz Olha só E esse For Hotel Como é que é o nome aqui O Luiz O Luiz O Luiz O Luiz Que é o esposo Da Anja Que está fazendo um curso contigo Preciso ir lá Eu preciso ir lá conversar contigo Porque eu tenho que forrar o apartamento Lá A forração está terrível Tem que mudar a forração Se ele fizer um precinho especial para mim Ele faz preço especial Ele vai te convidar para te correr uma Uma prova lá No cartório No cartório Ele vai te botar tudo dentro do cartório Vai e vai E vai Ele faz assim Vamos que vamos Ele vai e vai te convidar para correr no cartório Nossos conversais por favor A gente já volta em seguida Com mais Esporte na TV Sente o clima